Que era a babá dela, hein? Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora. Acabou! Não, desculpa, acabou, acabou. Deixa eu acabar! Gente, uma situação constrangedora. Uma situação como essa não costumava ocorrer nem em filme, talvez em um desenho animado. Mas para algumas pessoas isso é normal. E eu recomendo que caso você se envolva em uma situação parecida com essa, caso uma feminista ataque você com o feminismo, com o esquerdismo, que você se defende e parta a sujeita no meio. Mas algumas pessoas querem que os homens sejam bichas e não debelem nem em algumas situações com mulheres que são uma escória. O feminismo que esse governo curte, o governo mais feminista da história, disseram que ele era machista e ele para provar que não era virou feminista, nessa altura do campeonato, ele não fez coisas para que idosas pudessem exercer seu livre-arbítrio, para que homens não fossem atacados em situação de divórcio. Ao contrário, quase 70 leis feministas, quase 250 bilhões gastos com feminismo, segundo eles próprios, colocou uma mulher na presidência da Caixa, um banco socialista que já tinha que ter sido privatizado ou extinto, e que disse que vai fazer agências para mulheres, uma mulher feminista também. E eu vou mostrar para vocês um vídeo de um cidadão, um senhor que lidou muito bem com uma situação de ataque contra ele e fez o uso correto da arma de fogo. Parabéns para ele. Ah, manteve os seus direitos. Não recomendo que você faça isso, pois pode ser perigoso, né? Pessoas não te apoiarem, por exemplo. Mas está aí, parabéns para esse senhor. Coloca o senhorzinho que aprontou a maior confusão. Você acredita que esse homem aqui, ele mobilizou seis policiais militares? Seis, seis, só para segurarem esse homem, só para ele ser algemado, seis policiais. Só que antes disso, conseguiu desarmar uma policial e atirou contra ela. Vamos ver. Na janela da frente do ônibus, a mensagem é clara. Embarque permitido somente com o uso de máscara. Mas o passageiro, que agora é conduzido à delegacia e que mostra a língua para a nossa equipe, não quis obedecer a regra vigente no transporte coletivo. O que é que você fez isso? Uma passageira presenciou o momento em que o homem entrou no ônibus. A pessoa embarcou no ônibus, guspiu na cara da cobradora, porque uma passageira reclamou que ele estava sem máscara. Guspiu na cara da passageira e a motorista do carro pediu, passou por uma viatura, pediu para a cobradora chamar a viatura. A viatura chegou no ônibus e pediu para ele descer. Quando ele foi descer, ele cuspiu na cara da motorista e deu um burro na cara da motorista. Toda a confusão aconteceu dentro deste ônibus, no momento em que o coletivo parou neste ponto aqui na Avenida Amador Bueno, na zona leste de São Paulo. Ele entrou no coletivo e já começou a criar a confusão, porque se recusou a colocar a máscara. Na sequência, quando a polícia militar chegou aqui no local, houve uma dificuldade de conter esse passageiro. Ele estava extremamente descontrolado. E de acordo com informações da própria motorista e da cobradora, ele estava com um forte odor de bebida alcoólica. Descontrolado, teve que ser contido por cerca de seis policiais militares aqui na calçada. Acontece que no momento em que uma policial feminina estava imobilizando o homem aqui, ele conseguiu tirar a arma da cintura da policial e disparar contra ela. A agente foi atingida na perna e mesmo ferida, continuou aqui, imobilizando o passageiro, contando com a ajuda dos demais colegas policiais, até para evitar que esse homem descontrolado pudesse agredir os outros policiais e os passageiros que estavam aqui no ônibus. A policial foi uma guerreira, porque em momento nenhum ela soltou dele. Mesmo abaleada, ela protegeu o colega de farda dela. Ela não soltou ele em momento nenhum. A policial feminina ferida foi levada ao hospital, atendida e liberada na sequência. O passageiro foi encaminhado para essa delegacia da Zona Leste de São Paulo, onde foi autuado e preso por tentativa de homicídio. Lei 13.979 do Bolsonaro. Lei 14.019 do Bolsonaro. Respaldaram isso aí. Lei 13.979 do Bolsonaro.